Olá, senhoras e irmãs! Tudo bem? Mas é sempre um motivo de alegria, quando temos a oportunidade, porque Deus mantém a palavra do Senhor. A gente sempre tem um par de meio coisinho, mas esse é o Navidadão muito melhor. Sei que tem bastantes órgãos aqui, tem maior capacidade que a minha, que conhece mais do que eu, mas muito cuidado a esta oportunidade, para que eu pudesse assim transmitir algo que o Senhor tem os que gostam do meu coração nesta noite, e quer compartilhar com os irmãos, convidar a todos que abram comigo a sua Bíblia, no livro de Géresis, capítulo 37, verso 10. Esta é uma história bastante conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada, história essa a qual nos chama bastante atenção. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 10, Deus nos assegurou que falava, E contando-a a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe, Que sonha esse de que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe, e teus irmãos inclinaram-nos perante ti em terra. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. 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 uma obra, não tem nome na terra não tem fé, não tem governo que pode tirar o projeto de Deus da nossa vida, o que maior é quem está conosco, do que quem está com nossos inimigos, não se pare para ir a história entre a Bíblia que é então agora o Senhor Jacó, já de idade, chama José e diz, vai lá, vai ver como estão os seus irmãos, o que estão acontecendo o que se passa com as ovelhas a qual eles estão apacentando então eles vão agora, José sai a procura de saber como estava, seus irmãos quando os irmãos de José avistam ele falou agora, nosso pai não está aqui vamos lançar a mão nele, vamos matar ele, o projeto de Tiago nunca vai prosseguir na vida a maior do que o projeto de Deus quando eles olham, olha José e diz, e agora temos uma chance de acabar com o sonho, de acabar com o projeto dele, José vem todo alegre, feliz e vai a caminho dos seus irmãos, quando eles chegam a certa distância, os seus irmãos agora acertam nele, pegam José e arranca-lhe a túnica o projeto, o desejo aquilo que Deus tinha, o seu pai tinha dado o presente, seu pai tinha dado tentaram arrancar, arrancaram-lhe a túnica pegaram José agora a força e disse, e agora lançaram José dentro de uma cova e lá no fundo da cova José agora sem ninguém pareceu que está tudo sozinho pareceu que estava tudo acabado os seus irmãos que agora é o seu inimigo olha para baixo, dizia o que está acontecendo o que você é, cadê o que será dos seus sonhos eles pensavam que estavam acabando com o sonho dele pensavam que estavam eliminando o projeto de Deus na vida dele e olhando para ele lá embaixo e dizia agora José o que vai acontecer com você somente José sabia o que era o que Deus tinha dado para ele o projeto o sonho que Deus tinha dado para ele não iria falhar nem mesmo se ele fosse lançado numa cova nem mesmo se ele fosse apedrejado não iria parar nem mesmo se ele fosse vendido nem mesmo se ele estivesse na hora da sua morte não iria parar porque o Deus como poderoso havia prometido eu tenho a palavra do Deus para a tua vida nessa noite se Deus foi o que lhe prometeu se foi Deus que lhe falou que vai te levantar como pregador que vai te levantar como profeta só basta você ver porque a Bíblia diz assim em números 23 e 19 que o nosso Deus não é para mentir nem que ele mora para que se arrepende se o Satanás se levantar para que se arrepende o meu Deus já está é verdade Deus aleluia é necessário nós cremos é necessário nós temos a confiança no Senhor pode todos nossos irmãos nossos amigos nossos inimigos dizer que está acabado mas o projeto de Deus está de pé para mim o projeto do Senhor não será aniquilado a Bíblia diz que agora José tudo com a cofa os irmãos dele tiram ele daí fala vamos fazer melhor vamos ler vai para longe dessa terra porque lá longe não vai ter jeito do Senhor dele se governado aí é que está no meio de Satanás enquanto o diabo está pensando que está exterminando vamos andar para lá é para lá mesmo que Deus quer que você vai é porque lá não é junto lá onde você está na onde você está que Deus vai te levantar enquanto te afetranjam enquanto te criticam enquanto dizem que você não tem não faz não consegue Deus está dizendo sou na vida dele eu vou capacitar ele eu vou usar ele Deus está com o nome do José que sonha que crê que acredita nessa última hora Deus conta com você Deus conta com você Deus conta com você não importa se nosso pai se nossa mãe se nossos irmãos se todos nos abandonam importa que Deus está na peleja Deus está com o projeto e o projeto e Deus não vai cair na terra que maior é o Senhor na nossa vida é desde a Bíblia agora que José é vendido como escravo lá no Egito o Senhor Deus começa a entrar na providência na vida dele levado para a casa de Potifar da casa de Potifar levado para a prisão lá na prisão interpreta o sonho dos dois servos do rei e aí o Senhor entra na providência traz o sonho ao rei ninguém pode interpretar e aí chamam a José Deus capacita José e ele interpreta o sonho de Faraó e o Faraó olha para ele e diz assim haveria alguém em que haja o Espírito Santo em Deus existe alguém qual é o Senhor que na terra não tem não se tem pego a José ou com o anel no seu perdo a partir de onde você será o governador a partir de hoje você estará acima de todos aqui só abaixo de mim mas você vai ser o governador o Senhor Deus agora cumprindo o sonho o desejo o projeto na vida do menino agora o que se faltava era só cumprir o sonho do José quando ele viu as 11 estrelas ou seus irmãos aqueles que apeturaram aqueles que tentaram matar-se por Vaberandia e isso vem mais pela frente porque a vida diz que a fome foi grata sobre a terra esta fome atingiu a terra de Canaã sendo desta forma os irmãos de José agora saem sem saber o que se passava sem saber quem era que estava lá no governo a Bíblia diz agora que chegam diante do governador que eles não conheciam a primeira coisa que eles fazem quando eles olham para José eles caem de meio e se curvam para provar para Satanás que Deus não mente que Deus não fala quando ele fala ele não tem ninguém que impeça pode lançar na formária lá ele está pode lançar na cova lá ele está pode lançar pode passar por dentro das águas o Senhor não nos abandona êxodo 14 o Senhor ele já era por você o Senhor ele já era por mim o Senhor ele já era por nós e nós falaremos os retos o sobrenatural a vitória de Deus na nossa vida eu tenho que dizer para você você que sonha você que deseja pregar você que deseja louvar você que deseja escudir nesse mundo pregando é hora de entrar em ação é hora de apanhar o joio no chão é hora de buscar o Senhor porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja da paz e da terra e é nesses últimos dias que Deus conta com os jovens jovens cheios do Espírito Santo jovens que não se contaminam jovens que não sejam o pecado jovens que fazem a diferença por mais que nós somos candidatos mas nós somos apedrejados mas é assim que acontece lembra disso pegaram esse tempo com tanta pedrada mas enquanto apedrejados o Senhor o Senhor estava de joelho no chão olhando para o Senhor e ele vinha o Senhor Deus o Senhor Jesus assentado pronto para receber acontece o seguinte podem nos apedrejar podem tacar pedra podem adquirir a nossa história podem tentar que vai começar a glória de Deus você vai ver a glória de Deus você vai ver a glória de Deus cumprir na tua vida então nós vamos ver a glória de Deus verdadeiramente Deus estava na vida verdadeiramente Deus estava na vida dela e a partir de hoje nós que aqui estamos faramos aqui o compromisso como é onde deseja o meu desejo como todos nós desejamos em permanecer na presença de Deus porque aqui no nosso meio Deus quer tirar pregadores não é para pregar aqui ou para a floresta não é para pregar para pregar para as almas para pregar para fazer a diferença a hora que eu levantar a mão com a pé para cair por terra a hora que eu levantar a mão com a serra sair curado o alegrado sair correndo Deus como é que você essa é uma hora Deus olha Deus acompanha nós e nessas últimas horas vamos unir a nossa esposa porque o povo unido nenhum demônio pode vencer ainda mais que não estamos cheio da presença de Deus não tem demônio não tem inferno que possa nos desafiar creio no milagre nós iremos até o fim e vencendo todas as barreiras e vivendo o sobrenatão agradeço os irmãos que é uma oportunidade agradeço a todos sei que aqui tem pessoas e jovens que tem mais capacidade que eu estou aprendendo mas creio somente que o Senhor entre nós há de se manifestar tremendamente e há de nos usar só parte para nós nos colocarmos na posição que Deus nos abençoe em nome de Jesus